Coisa que contendo, despertou e foi tão forte Que eu não pude te contar Quando você é meu amor, está bem longe Não me julgue tão contante Só não quis te fechar Pela vida são coisas que acontecem Eu beijo nos perigos Pois eu não vou mais voltar Como poder me dar a ela essa cara Como vou deixar a sempre apagar Se eu sou feliz, se eu já tenho amor Se eu já vivo em paz E por isso decidi, vou ficar com ela A minha passagem, por favor, cancela Vá sozinha, não vou mais Quando cheguei no portão da minha casa Como se eu tivesse graça Me senti igual criança Tô vontade de voar Mas entrei pelas mulheres Minha esposa e também Bem forte, longo abraço Comecei a chorar E com as lágrimas, as palavras E rogava com pedras Eu assorbo a escurra Ao chutar minhas lágrimas com beijo Revelou que já sabia Mas iria perdoa Para vocês, ai O homem pode cantar A ser a 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 A ser a